Sabro, que lúpulo é esse que tá fazendo um sucesso tremendo? Bom, esse é um lúpulo americano que foi desenvolvido a partir do cruzamento único de polinização de uma fêmea neomexicanos, uma linhagem nativa do continente americano. Anteriormente ele era chamado pela sua sigla HBC-438 e depois finalmente ele foi lançado como Sabro em 2018. E cara, esse lúpulo é bem complexo e completo, porque ele vai trazer um perfil único, cítrico, com a tangerina muito presente, notas de frutas de caroço, frutas tropicais e um diferencial, sabores de coco. Mas também falam que ele pode trazer uma nota um pouco amadeirada, lembrando cedro, menta e palmilha. E então se indica o Sabro pra fazer cervejas single hop, com apenas um lúpulo, dada a sua complexidade e ótimo desempenho no dry hop. Então hoje é dia da gente testar esse lúpulo bem hypado, que tem aparecido em muitas neipas e west coasts por aí. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que se um lúpulo vale a pena, a Yakma Chief lança a versão cryo hops dele, porque é um processo que concentra toda a lupulina, a melhor parte do lúpulo, ou seja, os alfa ácidos, os óleos essenciais, através desse processo criogênico em temperaturas super críticas, para concentrar todo o sabor e aroma do lúpulo, deixando para trás muito da matéria vegetal. Assim você tem um pellet maravilhoso e muito intenso. Então nesse vídeo a gente vai explorar a versão cryo do Sabro. E para isso a gente vai produzir uma receita clássica aqui do Hop Test, uma BR Ale, que a gente começa com a base de 3 kg de malt pilsen. Dá uma malta, esse malte fantástico aí, que já está presente em tudo quanto é cervejaria, tem um custo-benefício fantástico e um rendimento muito bom. E aqui, complementando, a gente entra também com 1 kg de flocão de milho. A gente está fazendo uma BR Ale, daí pode. A mostura a gente faz em 70 graus por 1 hora. E depois dessa conversão, é só seguir o processo. Ou seja, a gente suspende o nosso cesto de inox, faz uma lavagem até completar o volume da fervura. E nesse caso, uma fervura curta, sem adição de lúpulo nela ativa. A gente vai usar o nosso cryo no Hop Stand. Ou seja, quando acabou a fervura, a gente desliga o fogo e adiciona o nosso lúpulo, deixando 10 minutos ali no Whirlpool. Assim a gente consegue extrair sabor e aroma. E também uma bela adição de IBUs para essa cerveja. Vale lembrar que esse cryo do Sabro tem nada menos que 23% de alfa ácido. Então vai ser tranquilo a gente chegar na casa de 15 BU, que é para o estilo aqui, funciona muito bem. E fora que vai trazer uma adição muito generosa de sabor de lúpulo. Mas ainda tem muito por vir. Fermentação, a gente usa a nossa S04. Eu tirei um pouco do gosto, fiz um starterzinho para garantir. E daí começamos no dia seguinte a fermentação em 16 graus. Deixei por 5 dias. Daí vai entrar o nosso dry hopping bem generoso com 75 gramas de Sabro. Versão cryo. Ou seja, ele equivaleria a uma adição de 150 gramas do lúpulo normal, do pellet de Sabro também. Daí foi deixar esse finalzinho de fermentação junto com o lúpulo, fazendo esse dry hopping. Depois de 2 dias, deu para já partir para cold crash e clarificação da cerveja. Bom, com a cerveja pronta, aqui é a dica fantástica de você fazer um envase por conta da pressão, se o seu fermentador permite. Faz uma diferença total no frescor da sua cerveja por muito mais tempo. Continuando o processo, agora ela está na cara do gol. É só carbonatar a cerveja, deixá-la bem geladinha e servir. Então vamos lá ver o que a gente consegue de sabor, aroma com esse lúpulo, o Sabro Cryo Hops. Sabro no copo. Tem um amarelo bem intenso. Clarificação foi praticamente impossível. Utilizei clarificante, mas esse lúpulo aqui trouxe um raise, trouxe uma turbidez, que pode ser interessante para o estilo que vamos comentar aqui. Beleza? Saúde! A intensidade está bem boa. Isso é bem legal. Ele tem uma nota de herbal junto com frutas amarelas. E aqui, puxando assim, me lembra um pouco de abacaxi. Um toquezinho de casca de abacaxi, da coroa dele e um pouco da polpa mesmo. Um pouco de tenk e um toquezinho cítrico de fundo. Mas aqui eu não pego essa questão que muito se fala do Sabro, que é notas de coco. Olha que a gente fez uma adição ali de hop stand e tal. Mas o que se apresenta aqui de aroma está muito bom. Saúde! Nossa, ele trouxe um amargor bem macio, bem gostoso. Tensidade média, média boa, eu chamo. De sabor de lúpulo. Tem essa nota bem complexa aí de fruta amarela. Um toque herbal. E tem um componente aqui que me faz lembrar de outro lúpulo. Que é com o zapa. E o zapa trazia essa questão de um abacaxi com um selvagem, né? Esse neo-mexicanos é uma família aí de lúpulos originárias do continente americano. Então, cara, bem interessante. E lembra um pouco o zapa. Só que lembra até a parte que não. O zapa trazia um amargor. No dry hopping, ele era muito pegajoso. E cheio de arestas. Mas esse aqui é uma versão polida e civilizada. Gostei, cara. Traz fruta amarela, tal. Mas sem aquele amargor rasgante, tal. Que demora pra, né, sumir. É um lúpulo bem complexo. Tem bastante coisa aqui. Mas, na minha cabeça, eu acho que ele ia se dar muito bem se fosse feita uma adição junto com outros, né? Pra amplificar, pra dar uma quebrada, né? Talvez algum que fosse numa linha mais cítrica, né? Aqui, beleza. Frutas amarelas, tal. Mas é legal, às vezes, ter um toque cítrico bacana. Aí, psiu. Estudo pelo cítrico tem de um monte. Mas, quem sabe, com mel dourado. Quem sabe, com citra. E daí você vai ter uma união muito interessante. O herbal vai ficar um pouco em segundo plano. Que eu acho bem interessante. O herbal dá uma sumidinha aqui. E ir pra uma linha mais cítrica. Mais frutas de casca. Tá aí. Mais um lúpulo. Mais um Hop Test. Agora, encerrando essa temporada que exploramos muito Cryo Hops. Muito lúpulo da Nova Zelândia. Bem interessante. Vamos poder, agora, decidir quais são os lúpulos da próxima temporada. Olha só. Vai ser interessante. Deixa nos comentários o que você gostaria de ver nessa nova temporada do Hop Test. E é assim, explorando um lúpulo de cada vez, a gente vai dar uma volta ao mundo, saboreando muitas cervejas. Beleza? Um abraço. Deixa o seu comentário, o seu like. E até a próxima. Tchau.